Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova, é dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível, enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível e enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação, enfrente cada batalha sabendo que a gente falha e que isso é natural, cair para se levantar, aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Acredite em tudo que é bom e lhe faz bem, acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar, que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Boas festas para todos nós. Boas festas para todos nós.